Oi gente, tudo bem? Começando um vlog aqui pra vocês. Estamos aqui na rua da praia. Hoje o mar está calmo. Eu nunca vi o mar da barra assim, sem onda nenhuma. Está com bandeira verde em toda a extensão da praia. Pelo menos aqui onde a gente está passando. Tudo com bandeira verde, muito calmo. O tempo está meio nublado. Não dá nem muito pra ver. Deixa eu ver se está pronto. Pra ver lá, ó. Muito calminho. E eu estou gravando pelo celular porque botei as baterias da câmera pra carregar. As duas, trouxe direitinho aqui. Troquei, acertei lá o horário, o dia, tudo na câmera. Cheguei aqui, peguei a câmera pra gravar. Esqueci de botar cartão de memória. A câmera começou a apitar. Eu olhei, mas sem cartão de memória. Gente, que cabeça minha. Esqueci do cartão de memória da câmera. Então eu estou gravando pelo celular. Tomara que a minha bateria não acabe. Ainda estava em 80 e poucos por cento. E estamos indo lá na obra, né, pra ver como que está. O rapaz que fez lá os granitos ficou de estar lá no dia 3, né. Vamos começar a chegar no dia 3. Vamos começar a chegar no dia 3. Vamos ver se já chegou alguma coisa, se já tem alguma coisa. Acredito que não, porque nada é no prazo lá. Nada eles fazem no prazo. Então vamos ver, né, como que vai estar lá. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês. Não vou também ficar falando muito não, pra não acabar com a minha bateria, né. Não tem nenhuma outra. Eu nem trouxe meu carregador. Eu sempre coloco na bolsa, né, pra carregar no carro. Também não peguei. Porque eu falei, vou gravar pela câmera. Ah, esqueci. Eu tentei usar o cartão de memória que fica aqui no carro, né, de música. Mas deu erro, não aceitou. Porque ele é um micro, né, aquele micro SD com adaptador. Aí geralmente essas câmeras não aceitam. Mas vou tentar gravar o máximo que eu conseguir pra vocês. Então eu acabei de chegar aqui na obra. Já estou adiantando mais coisas. Estão abatucadas, sim. É porque eles estão mexendo na cobertura do lado. Então por isso está esse barulho. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. O que que tem de diferente. Não tem muita coisa, né. Invisível. Mas eles estão trabalhando, né. Ai, gente, não deixa lá ficar pronta. Mas vamos ver. Aqui no guarda, Júlia, eles só fecharam aqui o nicho. Ó, botaram já uma pedra ali de fundo. Falta botar o acabamento em volta. Parece que eles estavam mexendo aqui, né. Ó. Aqui no quarto não tem mais nada. Não fizeram mais nada. Então, é só isso mesmo. Deixa eu ver se nesse banheiro aqui fizeram o nicho também. Que aqui é onde vai ser o meu estúdio, né. Deixa eu ver. Ai, já botaram a pedra de fundo também. E falta só ver lá no meu banheiro. Não sei porque que tem esses vasos aqui. Esses vasos não vão ficar não. Deixa eu ver. Aqui. Ah, também botaram a pedra de fundo. Acho que vamos botar um granito agora em volta. Até pedi pra botar um granito saindo, né. Um pouquinho, assim. Pra fora, pra poder aumentar o espaço. Aqui em cima, tá tudo quebrado, Gesso. Olha aqui também. Ali também, ó. O Gesso tá quebrado. Porque eles vieram ver o encanamento pra fazer a piscina que a gente pediu pra trocar. Lembra que eu falei? Que a gente pediu pra trocar a piscina de lugar. Aí eles tão mexendo no encanamento. E aqui no banheiro eles colocaram azulejo nas paredes. Porque a princípio disse ele que não teria. Que aqui o lavabo não teria revestimento nas paredes. Gente, de repente teria que colocar papel de parede. É o Gesso não. Eu quero azulejo. Quero botar papel de parede, não. Aí eles botaram. Já tudo branquinho. Osso. Já tá com o piso. Bom dia. Já tá tudo direitinho aqui também. Se limparam, né? Tiraram aquele monte de bagunça. Que ficava, né? Que espalhado. A Juliana já me mandou o projeto daqui. Mais ou menos, né? O projeto ainda é a primeira parte. Que ela ainda tem que refinar mais, né? Eu fiz algumas alterações. Mas ficou tão bonito, gente. Ficou tão bonito. Já tá tudo. Aí dá pra ver tudo no lugar. E ainda tem o projeto aqui da lavanderia. Que ela não fez. Eu tenho que falar com ela. Não mudou em nada aqui. Ó, estamos aqui na parte de cima. Como eu falei, a piscina vai vir pra cá. Ela ia ficar ali. Naquele canto ali, ó. Aí a gente pediu pra mudar pra cá. Então já fizeram aqui o esgoto, ó. Graças a Deus que eles conseguiram fazer isso. Vai ser um trabalho a menos pra gente. Então a piscina vai ficar nesse lado aqui todo. Acho que a piscina é quatro por dois. Se eu não me engano. E o resto a gente vai fazer deck. Deve pegar essa parte aqui todinha. Fazer o deck de madeira. E aqui vai entrar a churrasqueira. Aí eu quero fazer um balcãozinho, né. Tudo com pedra de granito. Tudo bonitinho. Com uma coberturazinha. E aqui vai ter uma porta, como eu falei. Que vai dar acesso lá por fora. Porque aí quem quiser vir pra piscina. Tipo um dia de festa. Que as pessoas vão vir pra piscina. Pro churrasco. Não precisa acessar pela casa. Já entra direto por aqui. E aí pra fazer a expansão aqui em cima. Que a gente for fazer os quartos. A gente pode usar essa escada que já tem. A gente não vai precisar fazer outra escada. Aí a gente faz, tipo, fecha. Aqui. E constrói ali. Banheiro, quarto e um closet. Acho que vai dar um bom tamanho, né. Pra fazer um banheiro, um closet e um quarto aqui. Bom, gente. Então, como vocês puderam ver. Os granitos não foram custados ainda, né. O rapaz da costura tava aqui. Pra gente poder só... Tava com os desenhos já dos granitos todos. Fazendo a vida. Pra gente só dar uma conferida. Eu acredito que agora vai... A menina da do granito da marmoraria, né. Também esteve aqui. E eu acredito que agora já vai começar a cortar as pedras. Pra botar. Fazer tudo que tem que colocar, né. E vamos ver, quem sabe, na próxima visita. Se vai ter alguma coisa. Ai, não vejo a hora. Enquanto isso, eu vou fazendo minhas comprinhas, né. Vou comprando minhas coisinhas. Entulhando minha casa depois. Que eu não tenho jeito. Mas... Vai atrasando de um lado e a gente já vai adiantando de outro. Mas é isso mesmo. Bom, então aqui no lavabo vai ser uma bancada inteira. Vai até ali, mais ou menos. Que aí ali no canto vai entrar o vaso. Acredito que a gente não vai botar nenhum armário embaixo. De repente, só uns nichozinhos. Pra colocar umas caixinhas, alguma coisa assim do tipo. Em cima, espelho, né. Aqui no banheiro da suíte. Também vai ser a bancada até lá. As bancadas vão ser um pouco mais baixas que o normal. Porque a nossa cuba é de sobrepor. Então, se colocar muito alto, vai ficar muito alta a cuba, né. Então, vai ser um pouquinho mais baixa. E eu acredito que seria mais fácil se essa bancada ficasse aqui. E o vaso aqui, né. Mas como não tem como mudar isso agora, vai ficar assim mesmo. Então, naquele canto ali, vai ter nichos. Pra não atrapalhar. Porque se colocar uma porta, com certeza não vai dar pra abrir. Porque vai bater no vaso. Como eu falei, não vai ser esse vaso. Vai ser trocado. E a porta vai vir até aqui assim. É o balcão, né. Então, naquele canto. Eu vou botar nichos. Aqui, portas e um gaveteiro. Aqui, vou botar um espelho. Até lá no final. Com o armário, né. Vai ser um armário mais estreito. Não vai ser tão fundo, né. E naquele canto. Vai ser nicho acompanhando o nicho de baixo. E aqui na frente vai ser duas portas de abrir. Mas com espelho. Duas ou três portas. Não sei. Mas com espelho. Não madeira. Não sei. Eu tô pensando ainda se vai ser armário. Mas acredito que sim. É mais fácil, né. Tem sempre alguma coisa em cima pra você poder pegar. Aqui no banheiro do estúdio. Vai ser a mesma coisa. Vai ser uma bancada reta. Com a cuba aqui. O vaso vai ficar aqui. Ali tem o box, né. E vai ser um armário com nicho. Ao lado do vaso. E aqui, de repente, duas portinhas. E na parte de cima vai ser só espelho. Não vai ter mais nada. Vai ser só espelho. Não vai ter armário nenhum na parte de cima. E aqui no quarto da Júlia. A mesma coisa. O armário embaixo. O vaso vai ficar aqui do lado. Ué, gente. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi uma coisa. Calma aí. Que eu tô perdida aqui, gente. Aqui vai ser a bancada. O vaso fica onde? Deixa eu ver aqui. Onde que tá o vaso? Esse aqui, gente. Não sei. Ah, deve tá aqui, ó. Tá tampado ali o buraco. Olha aí, gente. Cadê o vaso? Não vai ter vaso. E eu falei. Eu vou nem contar uma bancada. Aqui e vai ficar em cima do vaso. Porque eu vi aquele negócio ali, ó. Achei que fosse do vaso. Mas não. Acho que o vaso é aqui. Vamos tirar a dúvida, gente? Deixa eu tirar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Aqui vai ser o vaso. O buraco tá bem ali, ó. Ai, que nervoso. Que susto. Tá. Então, aqui vai ser o armário. Então, vai ser armário embaixo. E em cima também a mesma coisa. Um armário mais ou menos com aquela profundidade ali desse dente. O de cima, né? E com o espelho. Esse é o espelhão ali. Ai, acabamos de sair aqui do recreio shopping. Nós viemos aqui pra almoçar. E pegar um documento aqui na construtora. Construtora, né? E agora a gente tá indo lá pro... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho no ar. O que a gente quer? Ah, não botou. O ar tava dando bom barulho. É... Aí agora nós vamos lá na... Vamos pra casa, mas no caminho a gente vai passar lá na Leroy Merlin. Que eu quero dar uma olhadinha em umas coisas. Aí se der, eu gravo lá um pouquinho pra vocês. Não acredito que vai... Não tá pra comprar nada, né? Assim, só uma coisa específica. Então a gente vai lá pra olhar pra ver se encontro. Porque eu tentei comprar pela internet e não encontrei. Mas vamos ver. Gente, tá um calor. De manhã quando eu acordei, tava o tempo fechadão, nublado. Aí eu falei, vou pegar uma roupa mais tapadinha, né? Que eu ia botar um... De repente, uma saia com uma blusinha. Aí peguei isso aqui, ó. Que é tipo uma linha. Um tricô. Ainda tem manga. Tô morrendo de calor que tá um sol. Não tem uma nuvem no céu. Não tem uma nuvem. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Não tem uma nuvem, gente. O céu está azul. Azuzinho. E tá muito quente. Vim aqui na Leroy Merlin pra olhar umas coisas. E tô vendo aqui já uns cestos que eu achei legal pra colocar embaixo no lavabo. No lavabo, talvez a gente só coloque mesmo uma prateleira. Um nicho, alguma coisa assim, embaixo. Então eu tô vendo aqui uns cestos pra colocar embaixo. Pra colocar papel higiênico, toalha, essas coisas. Olha só que bonitinho esses cestos. Tem esses assim de palha escura com esse tecido dentro. Tem esse aqui que é só a palha. Tem assim, ó. Eles são até pequenos. Tem assim também, tipo palito. Cestaria. Gostei, ó. Gostei. Gostei legal. Gostei. Eu gostei desses aqui. Não tô na dúvida ainda, mas não vou comprar agora. Vou esperar ficar pronto. Pra gente ver tudo direitinho. Como vai ficar. As cores, né. Pra poder colocar alguma coisa direitinho. Que combine mais. Mas aqui tem vários tipos. Tem de metal. Tem cestinho de plástico. Tem até caixotinho de madeira. Aí pra cá já tem mais. São caixas organizadoras. Mais coisas de plástico. A gente tá aqui na parte dos cofres olhando. Aí tem aquele ali, ó. É uma bíblia? O que que é isso? É um dicionário de inglês. É um cofre falso. Eu falei, nego, pega aquilo ali, pimba do braço e leva. Pode cuidar desse cofre. Olha lá. Ainda vai chegar assim. A parte do senhor, irmão. Ainda vai como estudante. Vai ser. Gente, olha só. Tem vários tipos de cofre. Vários tamanhos. Desses pequenininhos aqui. Quatrocentos e pouco. Aí tem um aqui que eu vi. Foi esse. Três mil e trezentos reais. Se eu comprar um cofre desse, com que dinheiro que eu vou botar no cofre? Nenhum. Muito caro. Esse maiorzão tá mil e de cento. É não, porque aquele ali é só digital. Ele tem leitor, ó. Aqui, ó. De botar o dedo. Aquele digital que aperta, né. Igual a esse. Tem um código. Esse aqui tem também o dedo. Então, por isso que ele é mais caro. Tem esse outro aqui que não tem digital e é mil e quatrocentos. Olha aquele de mil e novecentos que eu vi. Não teve um que eu vi que era de dois mil? Ali, esse pequenininho aqui. Ah, esse pequenininho aqui, ó. É também, é de digital. É igual esse. Só que é menor. Dois mil reais. Aí, não vai botar aqui dinheiro aí. Não vai sobrar dinheiro nenhum pra botar no cofre. Por aí, a gente não pode nem comprar um cofre. Porque, se não, o povo vai achar que a gente tá com dinheiro e vai querer assaltar. E pior que a gente não tem mesmo, né. A gente tá olhando aqui agora. É grama sintética. Essas gramas aqui, ó. Tem vários tipos de grama. De tamanho. Olha, essas que estão embaixo. Todas têm um metro. É um por cinco. Aqui em cima, são de dois por cinco. Aí, tem vários tipos, né. Uma mais baixinha. Uma maior. Tem de vinte milímetros, quinze. Essa aqui já é trinta e oito milímetros. Que é o tamanho, né. Do fiozinho, da grama. E a gente tá pensando em botar naquele... Naquela jardineirazinha que tem na varanda. Olha só como que ela é. Até pra ter um cantinho pro spike, né. Pra ele andar de graminha. A gente tá pensando também em colocar perto da piscina. Mas aí, vai ter que esperar ficar pronta. Só pra gente poder ver e medir direitinho, né. Colocar lá em cima no terraço. Uma parte de grama também. Dessa grama sintética. A gente tá vendo aqui o preço. Tá mil e oitocentos aquele rolo ali. Aí, metade aqui tá oitocentos. E o grano ali tá caro, né. Porque tá mais vantagem comprar dois desse aqui. Do que um daquele, que é o dobro. A gente vai ver. Vamos medir depois direitinho. Pra poder comprar. Vim aqui no Sam's, que é do lado, né. É da Leroy Merlin. A gente vai dar uma olhadinha aqui nas coisas. Olha o que eu achei aqui, gente. Que saudade que me deu de viajar. Olha só. Donuts. Ai, já me deu água na boca. Tem os três sabores. Esse aqui tá... É de ontem, né. Então, não tem que comprar, não. Esse aqui deve ser bom fresco. Lá nos Estados Unidos a gente come fresco, né. Então, não sei se esse aqui tá bom. Gente, desculpa se o áudio estiver ruim. É que eu tô gravando pelo celular. E o áudio nunca fica bom quando eu gravo pelo celular. Então, eu vi isso aqui. Mas, olha só. R$33,47. Nove dólares. Mas, eu não sei se tá bom. Se tivesse fresquinho de hoje, eu até levaria. Mas, como é de ontem, vou levar, não. Tem muita coisa gostosa aqui. Muita coisa. Bom, gente. Já cheguei em casa. Já troquei de roupa. Tá um calor danado. Deu... O tempo tava nubladão, né. Eu falei com vocês. Achei que fosse esfriar. Esquentou pra caramba. E... Não gravei muita coisa. Porque... Vocês viram? Não mudou quase nada lá. Só botaram o mesmo. Foi o azulejo nas paredes do... Do lavabo. E eu não vi mais nada assim. Então, eles limparam, né. Tiraram todo aquele entulho que tinham lá. Que eles devem, de repente, começar a rejuntar, né. Os pisos. Botar o rodapé. Eu não sei ainda o que eles vão fazer. Mas, vamos ver. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa visita rápida. O vídeo não ficou muito longo. Eu sei que vocês adoram vídeo longo. Mas, esse não teve como ficar, né. Porque eu também não ia ficar botando um monte de besteira. Que não tem nada a ver. Então, se vocês gostaram, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.